A gente vai trazer agora pra vocês o caso com exclusividade. Põe exclusivo na tela aí, põe exclusivo. É que eu falei o tempo inteiro hoje, que eu ia trazer um negócio aí. Atenção, atenção, nós acompanhamos a chegada do suspeito de furtos em várias casas em Marginha. Ele foi pego mais uma vez, porque eu estive no dia 24 de janeiro. No dia 24 de janeiro, eu estive junto com o Sander Kelsen lá na polícia. Ele foi preso dia 24, dia 25, ele foi liberado. Aí ele voltou pras ruas e tocando terror, pulando nas casas novamente. O povo não aguenta mais. Então, com exclusividade, ele foi preso hoje de novo. Atenção, Marginha, eu vou querer saber agora se ele vai ser liberado amanhã. Amanhã, será que ele vai estar na rua de novo? Esse cara entrou nas casas, mulheres dentro de casa correram atrás dele com faca. Ele foi preso no dia 24, dia 25, ele foi liberado. Ele tocou o terror em vários bairros, principalmente no bairro Imperial. Vocês viram que é o mesmo cara. Tem outro aí também, mas esse é o cara que vem realmente tocando o terror. A polícia gasta, perde tempo, arrisca a vida, porque está correndo atrás desse cara. E agora você está vendo ele na viatura. Com exclusividade. Põe exclusivo aí, meu filho. Exclusividade. Você vai ver agora. Rasga. Nós acompanhamos com exclusividade a prisão do rapaz que realizava furtos em série na cidade de Varginha. Ele atuava em diversos bairros e já está com a gente aqui o subtenente Nilson, da Polícia Militar de Varginha, que vai falar um pouco mais sobre a atuação do suspeito e as medidas que serão tomadas daqui para frente. Essa não é a primeira vez que ele realiza esse tipo de delito, né, Nilson? Esse indivíduo, ele, na semana passada, ele foi preso em flagrante pelo cometimento de furtos. E foi conduzido a essa delegacia, posteriormente foi autuado, mas contudo ele se encontrava em liberdade. E na data de hoje, moradores do bairro Sion ligaram o C9 dizendo que tinha um indivíduo em uma residência, possivelmente para a prática de furto. Um dos moradores conseguiu detê-lo até a chegada da guarnição. Ele foi preso e conduzido até a delegacia. E em quais bairros que o criminoso costumava agir, subtenente? A princípio nós temos o Vale dos Ipês, o Bairro Imperial, o Jardim Sion e aquelas adjacências. Ele passou por exame de corpo de delito no Hospital Bom Pastor. E quais serão as próximas medidas a serem tomadas pela polícia militar em relação a esse caso? Sim, todo o preso é conduzido primeiramente ao pronto-socorro e, posteriormente, apresentado na delegacia para a confecção do boletim de ocorrência. Após a confecção do boletim de ocorrência, será apresentado o delegado, que fará, tomará ciência do fato e, possivelmente, comunicará à justiça a sua prisão. A população de Varginha pode ficar um pouco mais tranquila em relação a isso, né? O trabalho da polícia militar foi bem executado nesse sentido. Sim, a polícia militar, 24 horas por dia, 7 dias por semana, está presente nas ruas, em todas as cidades, para garantir a segurança do cidadão. E podem ligar no 190, assim que se sentirem necessitados, que estaremos presentes. Muito obrigado pelas informações, subtenente. Bom, a situação é essa. Está preso, mais uma vez, o rapaz que cometia furtos em série na cidade de Varginha, agindo em diversos bairros, aterrorizando famílias, mas foi preso hoje no bairro Sion, depois de um grande trabalho da polícia militar aqui de Varginha. Com imagens de Gilmar Garcia, Lucas Peralta para o jornalismo da TV Alterosa. É, Lucas, vamos peraltar mesmo, viu? Está aí o Lucas Peralta, trazendo as informações. Esse cara, esse cara, o policial falou que ele foi preso na semana passada? Será então que em menos de... Porque foi em janeiro, dia 24 de janeiro ele foi preso, dia 25 foi liberado. Agora o policial fala que a semana passada ele foi preso, então ele foi liberado duas vezes? Ô, Sander, tem que ligar para o delegado. Ô, doutor, pelo amor de Deus. Olha, ele estava em cima de uma casa, olha só a imagem, se foi hoje de manhã. Hoje de manhã, em cima de uma casa, a polícia meteu a mão nele. Ô, Rafael, preciso falar com o delegado, eu quero saber o nome do delegado. Ó, vem aqui comigo, vem aqui comigo, antes de chamar o Rafael. O delegado que liberar ele, amanhã eu vou dar o nome dele aqui no ar. Aí nós vamos cobrar esse delegado. Aí não dá. Se você liberar ele de novo, eu sei que as leis favorecem, mas se liberar o cara de novo, amanhã nós vamos... Ó, o doutor fulano de tal liberou, liberou o cara, quer saber por que está liberando. Aí vai me desculpar, aí é demais. Esse que será... Ô, Rafael Silva, ele está em cima de um telhado hoje de manhã, Rafael. Pois é, Demir, olha, começando por essas imagens registradas na manhã de hoje. Aliás, no finalzinho da manhã, o jornal estava quase entrando no ar, quando esse homem que entrou dentro de uma casa, mais uma casa, as pessoas conseguiram conter esse homem no bairro Sion. Pois é, ele então foi para o Hospital Bom Pastor, depois que a polícia militar capturou esse homem e levado, portanto, para a delegacia. A informação que a gente tem, Demir, é essa que o policial trouxe. Que ele havia sido preso no final de semana, na semana passada, e acabou sendo liberado. E hoje, terça-feira, ele já estaria, portanto, cometendo mais um crime aqui na nossa região. A TV Alterosa está acompanhando a trajetória triste desse homem, já há algumas semanas que ele tem invadido casas em vários bairros aqui da nossa cidade e trazendo, claro, preocupação e revolta para os moradores. A pergunta que fica, Demir, é... Mais uma vez, a polícia militar foi lá, fez o trabalho dela com maestria, como sempre fez. Parabéns para a polícia militar, parabéns para a população que conseguiu conter esse homem de uma forma tranquila até a chegada dos militares. E a pergunta é, ele vai ficar preso ou será que, nesse momento, ele já está na rua, hein, Demir? Eu quero saber o nome do delegado que atendeu ele, se foi liberado. Nós vamos procurar, vamos falar, o doutor, aí só vai me desculpar, se liberar esse cara de novo. Demir, mas não posso, as leis favorecem. Aí, se acontecer isso, só vai me desculpar, mas aí eu perdi a... Aí perdemos a vergonha na cara. Essa é a minha opinião.